Música Olá Loves, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje estou aqui no Roblox É mesmo, é? No mapa do Marretão, estou aqui com o Gato, fala aí gatinho Oi Fala aí Samuel Oi Marretinho E hoje vai ser um desafio que não pode pular a janela, então vamos pro vídeo, bora lá XI, eu sou a fera Claro Eu também não posso passar pela porta Não posso passar pelas portas Eita, pelas portas não, pela janela Vamos lá, começando Agora isso aqui é impossível, viu? Essa aqui é de valer, quase que eu pulo a janela Eu ia na direção da janela, só que não deu Vixe, Gato, quase que me pega aqui Vamos ver Eu acho que eu já vi um Espera aí, acho que o Samuel está por aqui Tá meu galadinho, né? Tá meu galadinho Espera aí Cadê? Cadê? Ai, o Samuel foi chupar na minha cara Cadê ele? Eu vi... Ah, tá no armário, é? Cadê o velho? Eu te vi no armário, Samuel, né? Fala alguma coisa, Gato Eu tenho medo de levar a tosse, hein? Pronto Tcharam Será que eu salvo? Vem 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 que me matou Fui tão bonzinho Hoje é desafio, hoje pode Tcharam 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 Já salvaram, foi? Que ódio Peguei Fechando a porta na minha cara Que ódio Gatinho É desafio, hoje pode Não, Gato Pronto Não, é O Colomão Lascou Lascou Rolé Ah, não, não, não Nada de rolé aqui não O muca tá lá Hoje não Eu, né? É, hoje vai acabar cedo Cadê? Cadê? Cadê a cápsula? Toma, Gato Aqui tem, ó Ah, ele escapou Onde é que ele tá? Ah, eu tô indo, Gato Eu tô, achei ele, achei ele Ai, não, não Não, eu vou por aqui Eu vou por aqui Porque Não, eu vou atrás do Gato Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Vai, menina Vem na sala O gato A menina A menina A gada ia me salvar Não, Laratão Ih, não deu Gato Eu vou ter honrado Corre, menina Quando é eles? Eles sumiram daqui agora Não sei mais onde é que ele tá O gato morreu Vem na lagada Vem na lagada Até agora eu cumpri o desafio Não posso passar na janela Ah, eu tô cumprindo Bora lá, hein Tcharam 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 Cadê, cadê, cadê? Ele passou bem feita atrás Cadê, cadê, cadê? Cadê? Oh, achou o gatinho Molheu Tadinho Não, não Era o Tom Mas é o desafio É o Tom que ele tomou Oi, oi, oi Cadê? Tcharam 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 Cadê? Eles estão muito escondidos Volta aqui, Samuel Tcharam Já erraram o PC? Ah, não Erraram não Tcharam 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 Cadê, 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 hein? Olha, tem um PC aqui no shopping Tem um PC aqui no... Tem um PC Tem um PC Tem um PC aqui no cinema Se vocês quiserem, tá lá É como o Nicky disse Já que o gato é gato É assim Do mais dois É dois peixes E três mais... E três mais seis Achei a ela Ih Ih, mas é desafio Eu não mato ela não Mas é desafio Hoje tem que matar É minha amiga Isabela, desculpa Mas hoje é desafio Hoje tem que matar Tcharam 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 Hoje pode matar Hoje é desafio O Samuel tá aqui Oi Quase O Samuel vai salvar Não, 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 não O Samuel vai salvar O Samuel salvou Filho, uma égua Volta aqui Volta aqui Ah Toma Eu vi O Samuel tá no armário Eu pulei a janela Eu vou Não Você é burro, cara Que loucura Tem que parar por dez segundos Eu pulei a janela Já era Eu vou ter que ficar aqui com dez segundos Dez Nove Oito Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Pronto Agora eu posso continuando andar Porque ela tá continuando hackeando É sério Eu tô atado Eu vou um pouco pra cadê Não, Isabelle Ela voou Ela voou Pronto Agora 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 cadê o Samuel Ele está Tá nos armários Eu conheço o Samuel Ah Sabe Oxe Oxe Eu peguei Eu marretei ele Não, é sério Não, não, não Não Oxe Cheguei Aí Se deu mal Deu merda Deu merda Pronto Aê Todo mundo Morreu Não morreu Oxe Como Quem salvou ela Por favor Ah Eu pulei a janela De novo Quase que eu pulei a janela Vou ter que esperar Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quanto Três Dois Um Quase De novo Todas duas vezes Já Pronto Aê Consegui Perdeu Ganhei Perdemos Perdemos Supremo Pronto Então Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like Love E não se esqueça de ativar o sininho das notificações Assim você não vai perder nenhum vídeo Então Fui Tchau E aí Tchau